É, o programa O Povo na TV, a dica é domingo. Inche, não foi muito fácil essa dica não, porque no domingo tem um monte de programa. Mas fica ligado que amanhã ele traz mais dicas, tá? Agora a minha dica é falar da Amarelo, seu look de fim de ano, amiga, tá na Amarelo. Você não pode perder. Esse aqui eu já vim pra inspirar você pro Réveillon, né? Você pode ir pra qualquer lugar que você tá bem vestida. Tudo que você encontra na Amarelo Maison, pra você arrasar nas festividades de final de ano. 2019 chegou na empresa Amarelo com essa novidade. Uma loja voltada para a consumidora final. Vamos ver. Gente, a Amarelo realizou um sonho de muitas clientes, de muitas seguidoras, que era o desejo de ter uma loja totalmente focada no varejo. E assim surgiu a Amarelo Maison. E hoje eu vim pra cá pra mostrar todas as novidades pra vocês. Aqui você encontra looks para todas as ocasiões, dos mais despojados aos mais elegantes. Uma loja exclusiva com provadores e um design único. Amarelo Maison. Onde você encontra os melhores e mais lindos looks. 3031 5041 Arroba Amarelo Maison Pra você ter mais detalhes no Instagram. É a última pausa do Com Você Desta Segunda e na Volta.